Fala aí galera, hoje eu trago um vídeo montando um inventário amarelo no CSGO Tô ligado que vocês gostam desses vídeos de inventários temáticos Já deixa um like se você quer outras cores de inventários temáticos Comenta aí qual cor que você quer Eu já fiz azul, verde, vermelho Hoje eu vou fazer um inventário temático amarelo Então todas as skins vão ter aí amarelo nelas E o próximo eu acho que eu vou fazer o inventário branco Que muita gente me pede Além de comentar uma cor do inventário Comenta também um valor Hoje o nosso inventário vai ser de 1950 reais Então não vai chegar a 2 mil Porque a gente escolheu as melhores skins possíveis E algumas baratas, outras um pouco mais caras Mas dá pra montar um inventário amarelo em menos de 2 mil reais tranquilamente Parem, parem Um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena Agora temos o K-Drop Que boa K-Drop Skin caro é mais simples do que pensas Então vamos começar com uma Glock A primeira skin vai ser essa daqui Glock Reactor Infector New Por 33 reais você consegue uma Glock insana Acho que entre as Glocks amarelas baratas Essa daqui é a melhor E vai combinar demais com o resto do inventário Agora a USP Eu não peguei Infector New Peguei Minimalware Porque dá praticamente na mesma dentro do jogo É a USP Minimalware ela custa Mercado da China 125 reais Essa daqui é a melhor USP do CSGO Nessa cor aí amarelo Meio laranja Sei lá se é amarelo ou se é laranja Eu sou meio daltônico né Mas acho que encaixa bem aí no tema do inventário Amarelo Essa USP aqui é muito top mesmo E pra Desert Eagle Eu peguei essa daqui A Light Rail Por Factor New você consegue pagar 13 reais nela tá É uma Diggle bem bonitinha Vai encaixar aí no combo Vai ficar boa com as outras skins A WP Mortis Em Factor New você vai pagar 22 reais Se quiser pegar Minimalware o preço cai pela metade Essa é uma das Alps mais legais do CSGO Não é nem um pouco cara mano Comparado aí com outras WPs que passam aí de 10 mil reais mano Essa Alp aqui por 20 reais tá muito top E agora pra K47 Eu sempre acho que vale a pena investir um pouco mais na K Essa daqui é uma Fio Injector Parece Factor New mas não é A gente colocou ela em Fio de Tested Vai sair 410 reais Não tem a K amarela mais top do que essa mano Eu já tive essa K no passado no meu inventário Eu acho ela muito irada Tem uns efeitos 3D e tals né E essa cor amarela bem forte mano Acho essa K insana E se você joga de M4 1S Essa daqui foi a minha escolha A M4 Golden Coil Mano essa daqui é uma das M4 1S mais tops do CSGO E Minimalware ela tá custando 250 reais Deu uma valorizada né Mas eu acho que vale a pena mano Essa skin é sensacional Nem precisa ir na Factor New Minimalware que é o que a gente tá olhando aqui Já é perfeito Já se você joga com M4 a 4 Ou simplesmente quer uma M4 a 4 no inventário Essa é muito top 37 reais a M4 a 4 Buzzkill em Minimalware Que também parece ser Factor New E combina demais com a K Combina demais com todas as outras skins Agora a faca que eu escolhi Acho que é uma boa escolha Tá uma faca de 1.060 reais Que é uma Ursus Tiger Tooth Factor New Vai combinar demais com qualquer uma dessas skins do inventário mano Sempre a puxada aqui da faca pra skin amarela Vai combinar demais Tiger Tooth é muito top E todas as skins que eu mostrei até agora Totalizam 1.950 reais Se você for comprar tanto a M4 1S quanto a M4 a 4 né Se quiser economizar e comprar só uma dessas Aí vai abaixar um pouco o preço Mas por menos de 2.000 reais a gente conseguiu construir um inventário muito foda temático na cor amarela E aí com mais 1.000 reais dá pra acrescentar essa luva mano Sport Gloves Arid Muito irada A gente tá olhando pra uma que tem um float bem alto Battles Card né Que custa aproximadamente 1.000 reais Combinaria demais com todas as outras skins Mas daí já ia pro inventário de 3.000 reais né Se algumas pessoas acharem pouco caro Dá pra tirar a luva E aí fica 1.950 Mas de qualquer forma Uma luva muito foda mano Entre 1.050, 1.100 reais você consegue uma luva nesse estado aqui Da que eu acabei de mostrar E combina muito com as outras skins né mano Olha só A M4 fica muito top A AWP com ela também ficou boa Combinho perfeito aí pra USP Orion Mano eu gostei demais desse kit amarelo Sensacional Ficou um dos melhores kits que a gente já montou Se você gostou também Não esquece de deixar um like nesse vídeo E se não é amarelo Que você tá pensando em fazer O seu inventário temático CSGO Eu vou deixar alguns vídeos de outras cores aí Indicados só você ir lá assistir Tamo junto A gente se vê na próxima Falou